Mais de 20 barracas montadas comercializando comidas típicas, centenas de pessoas trabalhando. E mais uma vez, o Arraiá da Integração foi um grande sucesso. O último evento aconteceu no ano de 2019. Agora, dois anos depois, ele voltou diferente para a sua 28ª edição. Esse é o Arraiá da Integração. Foi difícil, né, esse período de pandemia. Tivemos várias dificuldades para conseguir verbas para o Centro Educacional, mas, graças a Deus, nós temos colaboradores e queremos agradecer a todos os colaboradores, aos servidores, à diretoria do SERC, que não mediu esforço para que essa festa se realizasse. Para agregar ainda mais o Arraiá da Integração, foram sorteadas duas cestas. Os ganhadores foram Miguel Molina e Henrique. E, nesse ano, a população também poderá participar e colaborar com o SERC através do Leilão da Integração. O evento será de forma online e vai acontecer no dia 24 de julho. Nós estamos fazendo duas cestas, né, uma masculina e uma feminina, e logo, logo, elas vão estar sendo sorteadas e nós vamos estar revelando aqui para vocês. Silvana, esse ano nós teremos um atrativo diferente, que vai ser o Leilão da Integração, né. Então, a gente faz uma festa já convidando a população para uma outra oportunidade aí de ajudar o Centro Educacional. Exatamente. Dia 24 do sete, nós estaremos fazendo o Leilão em prol do Centro Educacional. Por que a ideia desse Leilão? Porque nós não conseguimos fazer aquela tradicional sorteio que nós fazemos agora nessa festa. E esse Leilão, ele está sendo ajudado, nós estamos tendo a ajuda do Rotary, né, e vários outros parceiros. E a gente só tem a agradecer, vai ser um sucesso também. Convidamos a população para participar, dar o seu lance, pegar um prêmio legal, né, fazer a festa junto com a gente, que é muito legal o Leilão também. E é claro que a tradicional quadrilha dos alunos do Centro Educacional não poderia faltar. E mais uma vez, as expectativas foram superadas. Olha a chuva! Vilma, hoje, como foi a apresentação? Como está sendo a festa? Está bem. Está alto. Está bem. Ensaiou bastante para dançar? Sarei. É mesmo. Ensarei para caramba. Gostei. E a outra eu queria. E não conseguiu ou conseguiu também? Não. Eu não deixei. Por que você não deixou? Porque eu estava assim, me atrapalhando. Oh, meu Deus. Só tinha espaço para você? Engraçadinha, né? É, engraçadinha demais. Agora você está muito bonita. Obrigada. Quem que te arrumou? Toda gata desse jeito. Olha aí. Olha aí. Ela te arrumou muito bonita. Quem que foi o seu par na dança? Foi isso. Foi eu também. É? Ela não. E gostou de participar? Foi a primeira vez que você participou ou não? Sim. Foi. Na cadeira de roda, sim. Foi. Essa beleza, sim. Ela já participa do centro educacional, já tem, desde a fundação do centro. Aí ela andava, ela participava dançando. Aí atrofiou a perna, está na cadeira de roda. Agora que ela está andando de andador. Mas para dançar, não tinha condição, tinha que ser na cadeira. E aí, a irmã é o par. Eles têm uma energia que a gente não acompanha. Ela está acordada desde as quatro da manhã. Pergunta toda hora. É hoje a festa? É hoje a festa. Mas, para mim, é uma alegria imensa. O centro educacional é, não sei, é terapia para mim. É energia para mim. Estou lá sempre. Adoro a professora dela. Ela ama essa escola, como todas as outras crianças. Então, essa festa aqui é um renascer. Hoje, eles estão renascendo de novo. Para eles, está uma alegria. Qualquer um que você perguntar, estão mais empolgados do que a gente. Eles têm uma energia que a gente não acompanha. O público presente também foi uma grande surpresa para o centro educacional. A festa foi baseada nos números do ano de 2019 e se superou. Todos os pratos típicos foram vendidos, antes do término da festa. Já comi vatapá, canjiquinha, refrigerante. É uma das melhores festas da cidade. A festa educacional é ótima, excelente. Não pode faltar, né? E a quadrilha, gostou? Muito boa. Pessoal animado, coreografia. Vamos ver o que tem para chegar agora, o que tem mais para a gente aí na festa. Eu vou levar para casa o vatapá, o cachorro quente e o que mais? O bolo de milho. Não pode faltar. Trincou bastante? Sim, gostei muito. E vocês vão comer mais alguma coisa depois? Vão andar? Sim. Bem legal. Nunca fiz uma quadrilha, mas achei bem legal. É a primeira vez? É mesmo. O que te encantou assim na quadrilha? Foi a dancinha, a dancinha do roda-roda aí. E as bandeirolas? É, bem legal. Então você gostou muito? Bom, sempre é bom, né? Desde que eu gostei dessa festa, porque sempre foi boa essa festa. Aí a gente vem sempre visitar, né? E a quadrilha, com a gente assistiu? Fazer desde a última, dois anos que nós não assistíamos a quadrilha. Aí a primeira agora assistiu, a outra vai assistir a outra agora. Não, nós vamos comer ainda. O que a senhora vai comer? Ah, eu tô querendo a cachorro, é, eu tô querendo tomar é o quentão. O quentão. E canjica. É muito bom, né? Muito bom. Pode faltar. Pois é, todo dia eu assisto você. Que bom, obrigada. Após o arraiá, o público também se divertiu ao som de Cauane Nascimento. Apoie o sinal, deixe seu recado. Amor e raiva, andam atalada. Volta a retrasse, o quarto quebrado. É o que tá tendo.